Bom dia, Christian. Hoje assumiu seu mandato como vereador aqui na Casa de Leis de Maringá, mas será o mandato mais curto da história de como vereador na cidade. Você terá somente 10 sessões para acompanhar. Como que você analisa essa vitória? Olha, é uma vitória às vezes pírrica, mas a vida é assim. Nós temos que fazer o máximo possível com os recursos que nos são entregues pela vida. Ou seja, vamos fazer o todo possível. E tem algum projeto, alguma coisa que você pretende apresentar aqui na Casa de Leis? Na realidade, bastante. A gente está trabalhando lá no meu gabinete para apresentar, inclusive alguns em regime de urgência, para não cair no esquecimento. E pode falar de algum dessas propostas que você pretende apresentar aqui para o Fato Maringá? São muitos itens. Alguns dizem respeito ao paciente enalcrônico, entre os quais me incluo. Alguns dizem respeito ao UEM, a qual eu sou servidor. E alguns dizem respeito à Vila Esperança, na qual eu moro há 20 e tantos anos. O senhor acredita que vai ter tempo hábil para fazer esse projeto, tramitar nas comissões e chegar ao plenário? Eu diria que 5%, na melhor das hipóteses. Mas é melhor do que nada. Vamos resumir qual é a sua missão, Cristian. A minha missão é mostrar que as instituições democráticas em Maringá, elas estão saudáveis, uma vez que um vereador de pouca votação, de pouca expressão eleitoral, conseguiu receber aposte a despeito de diversas vontades políticas. Porque eu acho muito importante para o eleitor maningense saber que aqui é a casa dele, que esse mandato que me foi conferido é transitório. Quem manda aqui é o povo e o vereador é o empregado dele e não uma autoridade. É uma decisão que reforça os partidos e, obviamente, a lei proporcional que rege os mandatos. E, em última análise, a democracia. O mais importante que tudo isso, a democracia. Assim, eu acredito piamente no preâmbulo da Constituição Federal que todo poder emana do povo e é em nome dele exercido aqui e em todas as casas legislativas do país. Boa sorte. Não vou precisar. Muito obrigado. Obrigado.